A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, pediu nesta quinta-feira que os insurgentes talibãs colaborem e participem no futuro pacífico do Afeganistão ou então que se preparem para serem atacados de forma incessante A declaração foi dada após uma reunião com o presidente do país, Amit Karzai, na capital, Cabu Hillary também dirigiu suas palavras às autoridades afegãs para que elas contribuam para a paz e a reconciliação no país A secretária americana aproveitou para mandar um recado ao vizinho, o Paquistão Ela pediu pelo aumento da pressão contra os refúgios extremistas ao longo da fronteira entre os dois países e o ataque em particular à rede talibã-Hakani, grande inimigo de Washington no Afeganistão